Fala aí galera do YouTube, beleza? Estamos alinhados eu, o Moraes, o João, o Bruno e o Alessandro Alexandro, da Inovar, na pista escondida do ATS e a gente vai se matar moçada, atenção Vai! 3, 2, 1, vai! Vambora! Nossa senhora, vambora partiu, corrida! Vambora, você vai se matar o teu nome Aliás, uma câmera aqui ó Batei ele em mim Batei no dedo Batei no dedo Olha lá, batei aqui junto com o Alexandro aqui ó A média é bem entre os 3 primeiros O Alexandro levou o X aqui ó E o João também ficou no chinelo Vou fazer 3 voltas moçada Vambora Vambora Ah, eita, eita. Ai, 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 não vai passar. Ui. Nossa, não vai passar os meus meus direitos. Quase que eu passei. Pó tinquim, que que eu fiquei? Nossa, não, não. Não, não, não. Por aí se eu me guardei. Nossa, cara, quase eu rodei. Nossa, já dispara Essa câmera externa pra correr é estranho, né? Ficar na câmera interna Nossa, olha o Bruno É um caminhão muito grande Então, eu acho que Eu com o caminhão pequeno que levei vantagem, né? Vem mais Bruno do céu Eu enganei aqui, rapaz Não sai mais Tô mostrando que eu bati ali, cara Pra vir parar aqui em cima Você bateu, sei lá, rapaz Ai, Bruno Aí moçada, terceira volta completa Ah Isso aí Eu fui vencedor com o caminhão menor Ah, levei vantagem, turma Levei vantagem por causa do peso do caminhão também Nossa Cabe ele, deixa eu ter dado Cabe ele, deixa eu ter dado Então, eu como eu não Não, pra gente ficar do Bruno Eu como eu não destruir meu caminhão Então, dá pra... Dá pra seguir Cuidado, gente Eu nem partiu, não sei como Eu nem partiu, não sei como Ó, tem um BR aí, ó Esse neto aí Tá chovendo aí pra ti, ô Luiz Pra mim tá Tá Limpador de jeito ligado aí É que ele tá chovendo Quem que faltou, quem que faltou Cadê o João? Falta a panteia O João caiu, acho Acabou que caiu o teste também Caiu? Bom, então, moçada Ficou uma corrida aí na pista de teste Muito legal Deixando o meu abraço pros amigos da Inovar Obrigado pela companhia nessa brincadeira Moçada, pra quem não sabe onde a pista é Eu vou mostrar o mapa aqui pra vocês, ó É do lado da cidade de Tucson Lá na Bitumen Lá você passa reto, você chega na pista Eu fiz um vídeo aqui no canal Mostrando onde era a pista Beleza, moçada Eu vou me despedindo por aqui O caminhão do Bruno vai dando umas Puleira maluca E eu fui